Eu acho que a partir de agora vai ter dois tipos de desenvolvedores bubble, na boa. Turma, vocês não fazem ideia do quão ansioso eu estava pra lançar isso aqui pra vocês. Foram dois meses ininterruptos em que fiquei só trabalhando nessa ferramenta que eu vou apresentar pra você hoje. De coração, eu acho que depois que você conhecer isso aqui, você nunca mais vai criar aplicativo do mesmo jeito. Cara, a tua vida vai ficar assim, ó, muito, muito, mas muito mais fácil. Não é exagero, pô, não é clickbait. Fica comigo até o final que você vai entender rapidinho o valor que isso aqui vai gerar pra você, tá? Então primeiro eu quero contextualizar. Eu vou te mostrar rapidinho aqui, três, quatro aplicativos bubble, e aí você me diz o seguinte, ó. O que você enxerga de ponto incomum nesses aplicativos, tá? Olha só, esse aqui, isso aqui são templates prontos que você pega lá nos templates do bubble, tá? Template um. Template dois. Template três. Template quatro. Template cinco. O que você vê de comum nesses cinco templates do bubble, cara? Na minha opinião, é o seguinte, os cinco são feios que dói. E isso é muito comum. Tanto é que o pessoal até pergunta, se você rolar nos comentários de praticamente todos os meus vídeos, sempre vai ter alguém perguntando assim, Renato. Pô, achei bubble muito massa e tal, mas... O que que acontece? Que todo aplicativo bubble que eu entro é muito feio. É uma limitação do bubble? Cara, não. Não é uma limitação do bubble. Aliás, é o exato oposto. O bubble te dá tanta flexibilidade de alterar cada propriedade, cada componente, que fica difícil você fazer algo bonito em bubble, se você não for designer. E aí é por isso que todo mundo eventualmente acaba empacando no design. Então, por mais que você pegue a manha de bubble, cara, vejo isso nos meus alunos direto. O pessoal vai lá e entende muito bem a lógica, os workflows, o banco de dados. Saca tudo. Só que aí você vai ver o aplicativo feio. Acontece demais. Tá, Renato, mas você sempre fala que design é secundário. Que o que importa é o quê? Resolver a dor do cliente. Cara, eu concordo, é verdade, o design é secundário. Mas o problema é que também não pode ser feio, entendeu? Então você pega, cria uma baita solução, entrega um negócio com essa cara pro teu cliente. Cara, ele não vai nem querer usar. A gente, assim, quando a gente vê o iPhone e a Apple, é uma empresa 100% construída em cima desse preceito, cara. De que design é muito importante pra pessoa se engajar a querer usar aquilo. Como que você cria um aplicativo bonito, que teu usuário tenha vontade de usar, mas que não te dê trabalho. Então olha como que você vai criar seus layouts no bubble a partir de hoje. Você tem ali uma página em branco, que tem só um rodapézinho, né? E aí você fala, cara, eu vou criar um sistema de gestão pra oficinas mecânicas. Meu primeiro passo é montar um dashboard, um painel administrativo pra oficina. Você vai montar dessa forma, galera. Ah, eu quero um cabeçalho. Pode ser esse modelo. Pode ser um modelo mais completinho, assim, com botões, ó. Eu quero um menuzinho aqui embaixo. Um submenu, né? Eu quero... Esse menu pode ser branco? Pode ser branco. Funciona melhor branco. Eu quero um conteúdo aqui, ó, de dashboard, já que vai ser um painel administrativo, né? Já bota um painel aqui com gráficos, com informações. Depois eu pulo, depois eu puxo do banco de dados, né? Eu quero um menuzinho lateral também. Esse menu vertical que a gente chama, né? Tem um compacto aqui, que quando eu passo o mouse em cima ele abre. Mas não, eu já quero até o menu cheio aqui, ó. Que ele já fica aberto, assim. Show de bola. E eu quero uma outra cor nesse menu. Então pode ser um menu escuro, por exemplo. Acho que já fica legal. E o rodapézinho ali no fundo, vou deixar escuro também pra combinar. E assim montamos o nosso layout de um dashboard, galera. Óbvio que você vai popular o conteúdo dele em si. Mas o layout já 100% funcional, galera. Todos os workflows montados, hover nos botões com efeitos. Tudo funcionando redondinho. E aí aqui tem uma série de conteúdos que você pode colocar. Vou até tirar o menu aqui pra ficar mais fácil de ver, ó. Então, por exemplo. Ah, eu preciso de um formulário pro cadastro da oficina mecânica. Aí você já puxa um bloco pronto de formulário. E assim, galera. É um bloco funcional, entendeu? Funcional. Olha esse uploadador de imagens, galera. Olha a cara desse uploadador de imagens. Tudo funcionando. Redondinho. Bonitinho. Ah, eu preciso de uma tabela aqui, por exemplo, pra mostrar os usuários da oficina. A tabela já vem, galera? Compaginação. Ah, não. Preciso de uma tabela com filtros. E aí você já pega aqui, ó. Consegue filtrar direitinho. Já tem ordenamento, ó. Por idade, por país, por e-mail. Tem tags aqui onde você consegue filtrar direitinho. Você consegue pegar, galera, um formulário de pagamento com cartão de crédito, por exemplo. Onde você popula aqui com os dados que você quer. E ele já vai gerando automaticamente um layout com um cartãozinho bonitinho. Você tem uma tela de assinatura, onde você escolhe aqui o modelo de assinatura ou cartão. Uma autenticação completa com login, com cadastro de conta, login de rede social. Você tem um perfil de usuário. Configurações de conta. Então, aquela tela que você dá pro usuário. Poder alterar as preferências dele, né? País, linguagem, fuso horário, moeda. Todas as opções aqui onde o usuário pode marcar as coisas. Olha o layout, galera. Telinha de chat. Galera, quando eu falo pra vocês que é funcional, realmente é funcional mesmo. Não tô tirando onda contigo, não. Isso aqui funciona, bicho. Tô te falando. Sinistro. É, galera. Você tem telinha 404 aqui, por exemplo. E isso é só o começo. Isso é só o que eu criei, galera. Agora, junto com a extensão, entendeu? Vai ter muito, mais muito, mais muito mais coisa aqui. E não só dashboards de SaaS, assim, que isso aqui é a cara de um aplicativo, né? Mas não só isso. Landing pages, galera. Então, pô, você criou o painel administrativo do teu aplicativo de oficina mecânica. Você tem que criar a landing page pra vender o teu aplicativo. Você tem modelos de landing pages em que você pode também customizar com a tua cara. E aí você copia e cola os componentes, tudo prontinho. Tudo funcional, galera. Tudo funcional, entendeu? Não é só uma imagem pronta. Não, funciona. Então, esses layouts, todos que você tá vendo prontos. Galera, prontos e responsivos, tá? Prontos e responsivos. Coisa que você demoraria semanas pra criar. Cara, você vai criar em minutos. E tudo isso aqui que você tá vendo, ó, são componentes do Bootstrap. Sabe o que é Bootstrap? Bootstrap é a biblioteca mais famosa do mundo pra criação de aplicativos. É uma biblioteca CSS. Então, o que é isso? É uma série de componentes prontos, cores prontas, que a galera da programação tradicional já usa pra conseguir agilizar a criação visual dos aplicativos. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a biblioteca do Bootstrap. Fiquei olhando, cara, elemento por elemento, componente por componente. Tudo isso aqui, ó, do Bootstrap, eu trouxe pronto. Eu trouxe pro Bubble e liberei pra que vocês também consigam copiar e colar isso dentro dos seus aplicativos, entendeu? Então, não importa o que você veja aqui, já são layouts. Você bate o olho nisso aqui e você fala, cara, esse layout me é familiar. Claro que é familiar, é Bootstrap, é popular. Todo mundo bate o olho nisso aqui e já sabe que é bonito. Não precisa nem pensar muito, entendeu? Tá, Renato, e como eu uso isso? Primeiro passo, instale a extensão Bubble Essential Kit no teu Chrome. Ah, Renato, eu não uso o Chrome. Vai ter que usar Chrome. Aí, quando você instalar essa extensão, você vai lá no teu editor do Bubble e você vai ver que apareceu esse cara aqui do lado esquerdo, tá vendo? Bem aqui no ladinho esquerdo da tela, ó. Um ícone mais coloridinho, né? Clicou nele, ele vai abrir a extensão Bubble Essential Kit. É aqui que estão todos esses componentes e blocos, tudo prontinho pra você copiar e colar. Então, o que você tem aqui dentro? Primeiro, você tem componentes prontos. Componentes podem ser, ó, acordeões, alertas, botões, cards, componentes de formulário, componentes de paginação, pop-ups, grupos repetidores, tudo prontinho. Então, você quer puxar um botão pra tua página, por exemplo. Você vem em botões, tem vários tipos de botões diferentes aqui, ó. Botões sociais, por exemplo. Vamos pegar um botãozinho simples aqui, ó. Aquele botãozinho azul clássico. Clique em copiar. Copiado. Agora cola no seu Bubble, clicando com o botão direito e paste. Colei ele, galera. Aí eu dou um preview aqui, ó. Já vou entrar na minha página com esse meu botão funcionando. Já com efeito de hover aqui direitinho, ó. Aí eu quero montar, por exemplo, um formulário. Então, vou aqui em componentes de formulário. Pego aqui um input prontinho, ó. Pegar. Copiar. Colei. E já tem o meu input na tela, galera. E já vem um input bonitinho, funcionando, com um botãozinho pronto. Aí eu quero, por exemplo, um Picture Uploader. Que é aquele elemento pra você colar fotos, né. Galera, olha os componentes que a gente tem aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, por exemplo. Vou colar dois, só pra vocês darem uma olhada nos componentes prontos que você vai ter acesso. Inclusive, ó. Eles já vêm com workflows, muitos deles. Quando necessário. Por quê? Porque precisa ter algum tipo de efeito no toque de um botão, alguma coisa assim, né. Então, olha só o que a gente montou aqui, cara. Em 10 segundos, né. Olha aí esse Picture Uploader, galera. Olha esse Picture Uploader de avatar, de fotinho assim, ó. Você vai ter esse tipo de componente prontinho pra colar. E aí você tem não só os componentes prontos, ó. Você tem também blocos prontos. O que são os blocos prontos? Bom, é aquilo que eu tava mostrando pra vocês agora há pouco. Então, eu quero pegar aqui um cabeçalho, por exemplo. Já me traz um cabeçalho prontinho aqui, ó. Colar com workflows. Ele já me traz o cabeçalho prontinho. Funcionando, tá vendo os workflows, ó. Agora, além do cabeçalho, me traga um menu horizontal. Peguei, copiei, colei. Opa, ele veio pra cima. Deixa eu jogar ele pra depois, ó. Pronto, veio pra baixo. Agora, depois do menu, vou pegar um daqueles conteúdos prontos. Então, por exemplo, eu quero montar o dashboard ali, ó. Peguei o dashboard pronto aqui, ó. Copiei. Colei o dashboard. Vou dar um preview. E prontinho, galera. Menu daqui de cima. Menu daqui de baixo funcionando. Meu dashboard. E, galera, tudo responsivo, hein. Tudo responsivo, galera. Então, é assim que funciona o Bubble Essential Kit. A extensão de Chrome que eu criei pra que vocês possam usar na criação dos teus aplicativos. E, galera, não só a parte do painel administrativo, como eu falei pra vocês, né. O criador de landing pages, olha só o que ele faz. Deixa eu deletar tudo aqui também. Aí, você pega os blocos de landing pages que estão aqui, né. Eu começo com um cabeçalho, por exemplo. Pego a parte de cima aqui, que eles chamam de hero, né. Copiei. Colei o cabeçalho. Aí, eu vou pegar agora. Embaixo do cabeçalho, eu vou colocar os preços. Que é aquela telinha de precificação, né. Copiei. Colei. E já vou dar um preview pra ver o que que acontece. E aí, a gente já tem a nossa landing page. Bonitinho, galera. Ah, não. Esse preço azul aqui não tem nada a ver. Eu quero, por exemplo, aqui, ó. Já deixar sem cor, ó. Aí, obviamente, que você vai mudando, entendeu. Todas... Funciona normal, galera. É um elemento do Bubble. Quero mudar a cor da fonte aqui, ó. Quero mudar a própria cor de fundo do elemento. Qualquer coisa que você quiser mudar, funciona normal. É só um componente Bubble que você colou. Não é um componente especial. Não é nada que não possa ser modificado. Tudo aqui, ó. Prontinho, entendeu. E o mais bacana é o seguinte, né. Ah, Renato. Eu quero, pô, adaptar pras minhas cores, por exemplo. Pra minha identidade visual. Aí, você tem aqui, galera. Uma paleta de cores. Olha que massa que é isso. É uma paleta de cores padronizadinha, bonitinha, de cores que a gente já vê lá no Bootstrap. Então, é muito difícil você ver, você criar alguma coisa feia. Olha só. Esse botão aqui, por exemplo, que tá roxo, ó. Eu quero ele vermelho, cara. Porque vermelho é minha identidade visual. Aí, eu já tenho uma paleta de cores aqui, ó. Do Bootstrap. Eu só copio o código desse vermelho. Colo aqui, ó. Aí, no hover aqui do botão, eu quero colar esse vermelho mais escuro, ó. Dá preview. Cara, não tem como. Você percebe como a gente inverte a lógica? Antes, era muito difícil você fazer um aplicativo bonito no Bubble. Agora, é muito difícil você fazer um aplicativo feio no Bubble. Porque você só parte de padrões que já existem, galera. Pré-aprovados. Você não consegue fazer um negócio feio aqui, mesmo que você tente. Entendeu a lógica? E aí, se você vier aqui em documentação e clicar, ele vai abrir uma documentação completa. Com todos os componentes e blocos. Tudo que você tem acesso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui são todos os componentes de formulários, ó. Funcionais, galera. Que você vai encontrar no Bubble Essential Kit, tá? Ó o tanto de coisa, galera. São mais de 250 componentes já. Recém-lançado o negócio. E tem de tudo, ó. Grupos repetidores. Quero pegar cards prontos, por exemplo, aqui, ó. Cara, já tem esses cards prontinhos aqui, ó. Com vários elementos dentro. Tudo já funcionalzinho, entendeu? Isso aqui você pode simplesmente ir lá. Se você bater o olho aqui e tem aqui na documentação, pode ir lá na extensão que você vai encontrar também, entendeu? Aí você copia e cola dentro do teu aplicativo. Tá, Renato. Mas e o componente que eu colei no meu aplicativo? Ele é teu ou ele é meu? De quem que ele é? Galera, isso é importante vocês entenderem. Não existe... Não é como se você pegasse emprestado o meu componente ou se eu tivesse te alugando um componente. Isso não existe. Você colou ele no teu aplicativo, ele é teu, cara. Eu só tinha cedido o códigozinho ali. É um códigozinho de um cookie do Bubble e tal. Que aí você cola e pronto. O componente é 100% teu, entendeu? Então você foi no teu aplicativo, colou esse botão, colou esse bloco, qualquer coisa aqui. Cara, não tem nada no mundo que eu possa fazer à distância pra tirar esse componente de você. Às vezes as pessoas perguntam, ah, Renato, mas e se eu perder o acesso ao Essential Kit? Para de funcionar. Não. Colou no Bubble é teu, cara. Colou no Bubble é só um componente como se você tivesse criado do zero. Mas não foi você que criou do zero, entendeu? Eu criei e você colou. Ele tá prontinho, funcional, redondinho. E aí qual que é a ideia por trás disso, né, galera? Quando eu criei a Comunidade Sem Codar, alguns anos atrás, a minha lógica era assim, né? Cara, não faz sentido ficarem mil pessoas procurando a solução pro mesmo um problema. Olha o desperdício de tempo e energia, sabe? Imagina se quando você entra na faculdade de medicina, você precisasse estudar medicina do zero. Não, cara, você aprende a partir, pô, de tudo que existe construído de conhecimento até hoje. Aí você parte dali. Você, no primeiro ano de medicina, já sabe mais sobre medicina do que o melhor médico do mundo de 100 anos atrás, cara. Que coisa louca isso, né? Porque você parte de tudo que foi construído até aquele momento. A ideia de criar o Bubble Essential Kit foi isso aplicado a design. Cara, eu ficava maluco vendo mil pessoas criando do zero componentes bonitos. E sempre começando do zero. Então, o que eu fiz? Criei uma coleção pronta, onde você tem acesso aos mil componentes, que eu criei com base nos melhores padrões que existem na internet, em nível de design profissional. E você usa eles, e pronto. Porque o que diferencia o teu aplicativo não é design. São as funcionalidades do teu aplicativo. É o valor que você agrega pro teu cliente. Só que dessa forma, você nunca vai criar um aplicativo feio. Cara, ele sempre vai ficar bonito e responsivo. Tá, Renato, quanto custa essa jossa? Galera, vai ser pago. Já faço alinhamento de expectativas 10 do começo, vai ser pago, tá? Então, se você acessar a página inicial do Bubble Essential Kit, você vai cair numa landing page. Essa é a minha landing page real mesmo. Tá em construção ainda. Eu acho que até o momento que eu soltar esse vídeo, eu vou ter finalizado a landing page, tá? O valor do Bubble Essential Kit é de 97 dólares por ano. Existe mensalidade? Não, só anuidade. E como pagar em reais? Não, só em dólares. Por quê? Porque eu vou vender pra gringo também, galera. Pô, o pessoal lá de fora do Bubble também, hein? Eu gostaria muito que eles tivessem acesso a essa extensão, tá? Mas eu admito uma coisa pra vocês, galera. Eu tenho uma fraqueza. E a minha fraqueza é a comunidade sem codar. Cara, a comunidade é a minha galera, velho. É minha tribo, é minha turma. Então, assim, ó. Pra comunidade sem codar, essa extensão está liberada gratuitamente, completa. Não tá liberada parcialmente um outro recurso, galera. Tá tudo liberado. Então, se você já é da comunidade sem codar, é só acessar. Você vai vir aqui no teu aplicativo, vai clicar em Login. E aí você vai inserir o teu e-mail. Esse fluxo tá massa. Esse fluxo foi bem criadinho, galera. Eu já faço uma consulta pra ver se você tem um cadastro lá na comunidade sem codar ativo. Se você tiver, já volta até o login da comunidade. Você já tá fazendo o login da comunidade. Aí bota a tua senha aqui, ó. Que aí você já vai conseguir acessar direto com o teu login da comunidade. E não só você tem acesso a 100% dos componentes e blocos, como você ainda tem acesso a um módulo exclusivo só pra comunidade sem codar. Que é o quê? Alguns módulos específicos do curso que eu vou começar a criar mais layouts e postar direto aqui, entendeu? E isso é massa, galera. Pra mim, o Essential Kit é o começo de uma nova era. Porque com ele, agora, vocês vão me ver criando muito mais aulas de aplicativos prontos. Então vamos criar um sistema de gestão do começo ao fim, funcional. Porque agora, com o Essential Kit, a gente vai pegando os componentes prontos. A gente vai fazer a mesma coisa, só que em um terço do tempo. Porque não precisa ficar desenhando layout, ajustando largura, ajustando responsividade. A gente só vai precisar pensar em lógicas, em funcionalidades, em regras de negócios, em banco de dados. A parte do design vai estar entregue pelos componentes, pela extensão. Eu já subi um primeiro módulo aqui, que é a lista de mercado, né? Que é o módulo 1 do curso, pra exemplificar os conceitos fundamentais de Bubble. Aí aqui, pô, ao invés da pessoa ficar colocando componentes, aprendendo a desenhar, cara, ela pega só os componentes prontos, pra não ficar se preocupando com o design num primeiro momento. Pra pensar em funcionalidades. Tanto é que no módulo 1 do curso, a pessoa já cria um aplicativo assim, cara, com essa cara. Mais bonito do que 99% dos aplicativos Bubble que a gente vê por aí. Que coisa, né? E aí é o seguinte, se você entrar hoje, você vai ver aqui, cara, alguma coisa na faixa de uns 250 componentes, mais ou menos, tá? Mas esse é só o começo. Se você acessar daqui um ano, pô, vai ter mais de mil componentes fácil. Porque a mesma energia, galera, que eu invisto pra criar aulas, pra criar vídeos aqui pro YouTube, eu vou investir também em pegar componentes cada vez mais lindos, padronizados, bonitinhos, e ir colocando na nossa extensão do Essential Kit. Então você pode acessar, cara, daqui a um tempo já vai ter várias opções de features pra uma landing page aqui, por exemplo. Vai ter várias opções de sidebar. Eu vou criando e vou colocando lá, galera, pra vocês usarem e abusarem. Espero que vocês gostem dessa novidade, tanto quanto eu gostei de criar e lançar isso aqui, e o quanto eu gosto de usar, porque eu já não consigo mais criar nada sem usar isso. Eu acho que a partir de agora vai ter dois tipos de desenvolvedores Bubble, na boa. Vai ter o cara que usa o Essential Kit e vai ter o cara que não usa. E só de bater o olho no aplicativo de um e de outro, você vai saber quem é quem, cara. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem.